Tchau, amor. Tchau, amor. Mas... Ô, amor, 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 esse batom aqui, assim, você me complica, né? Ó, me avisa quando chegar lá, tá? Até mais tarde. Tá bom, até mais tarde. Beijo. E aí, amor? Oi, amor. Tudo bem? Amor, deixa eu te falar uma coisa. O quê? Chegou aqui, ó, a conta da nossa luz. Tem que pagar. 850 reais. O quê? 850 reais? Não vai tá dando, amor. Não tem como pagar isso aqui, não. Como assim, amor? Você acabou de receber. É, amor, mas... Mas não vai dar pra pagar isso aqui, não, amor. Eu tenho minhas coisas pra fazer. Não tem como eu pagar isso assim, não. Ué, mas a gente vai ficar sem luz? É, amor. Não tem o que fazer. Agora não tem dinheiro, não. Ué? Amor, amor, deixa eu falar. Tô precisando bem de um dinheiro pra fazer minha unha e meu cabelo. Ah, é? E de quanto você tá precisando, amor? Ai, amor, uns mil reais. Só isso? Aham. Quer saber? Eu vou te dar aqui, ó, meu cartão, ó, pra você. Pra você fazer compras e o que você quiser. Faz seu cabelo, sua unha... Tá ótimo, amor. Obrigada, tá? Ó, eu vou lá que eu tenho que me ajeitar, tá? Tchau. Ó. Moda íntima? Ah, mas... Ele não comprou nenhuma roupa pra mim? Não comprou nada pra mim, que estranho. Amor Amor, vamos Vamos logo, amor A gente vai se atrasar Tá bom, amor Vamos Vamos, tá bom Vamos, pode passar Poxa, vamos lá Amor Que batom é esse? Batom? É, que batom é esse? Não sei não, amor Não é meu não Não é seu? Não é seu não? Como assim, não é? Óbvio que não é meu Porque se fosse meu eu saberia, né? Mulher sabe quando o batom é dela ou não É, amor Você tá falando que não é seu, então Não sei de quem é, não Tá bom, então Veio ninguém aqui Oi, amor Vamos nos ver hoje às 5 Que é clean Oi, amor Oi, amor Tudo bem? Tudo bem, e você? É, tô bem, amor Eu ia te pedir um favor Você pode me levar hoje às 5 horas Na casa da minha mãe? 5 horas? É É que não vai dar, amor É, eu tenho uma reunião 5 e meia Aí não vai ter como eu estar te levando, não De verdade, sabe? Jura? Sim Não vai dar mesmo, não Tá Vou ter que pedir Uber, então, né, amor? É, pede Uber, melhor Tá Tá bom, tá E aí, amor? Vou lá, viu? Uber já chegou Tá bom, amor Vai lá Tá Tá, tchau 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 Fala, Leandro Bom, cara Eu te liguei porque Cara, eu perdi o emprego É, o meu patrão Me mandou pro RH Eu nem sei o que eu fiz Cara, tipo Tô liso, liso mesmo, sabe? Eu não tô tendo dinheiro pra nada Eu tô prezando muito dinheiro Eu tô Tô naquela parcela do meu carro atrasada Tem um monte de conta aqui em casa pra pagar Ah, eu tô prezando dinheiro urgentemente Deixa eu te falar, cara Se eu não poderia emprestar o meu dinheiro pra ela Não, eu te paro o quanto antes Tá bom, cara, eu entendo Amor Meu Deus Como você tá linda Vejou? Olha isso, não Tá maravilhosa É, amor Comprei isso aqui com o seu cartão O quê? Com o seu cartão de crédito Essa roupa linda nova Esse sapato que eu tava criando há muito tempo já Não, só basta de brincadeira, né? Se eu tá sabendo, amor Acabei de perder o emprego Você não poderia ter feito isso Como é que eu vou pagar essas coisas agora? Ué? Nem as coisas aqui de casa eu tô conseguindo pagar Como é que você vai me pagar isso agora? Você tá doido? Ué? Não era você que tava comprando roupinha pra outra? Porque eu vi na notinha quando você colocasse roupa pra lavar Não tem mais O batom Eu vi Você me deu todas as chances pra eu ver que você tava me traindo O batom que tava no carro Que não era mesmo A notinha de roupa Que eu vi quando eu tava lavando a sua roupa Aquela roupa você não comprou pra mim E a conta de luz que você não conseguiu pagar Que você tava dando dinheiro pra outra Agora, meu amor Fica aqui, ó Que esse papel eu te mostro pra você assinar Quê? Isso E a conta de luz já expirou Vou cortar daqui a pouco, tá bom? E eu vou linda e maravilhosa Tchau Amor, amor, não Bota aqui